Muito bem senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na Feira Livre do Alvaro Reine Nesse dia 4 de março de 2021, observe aqui a turma do troca-troca, que maravilha Mas nós vamos agora mostrar para vocês como se examinam galo pedreis Traga aqui garoto, por favor, esse galo pedreis Vem aqui, dá uma filmada aqui no velho Afonso Machado Firmando aqui, ó Pode filmar aqui, não só o que é que tem aqui Bom senhoras e senhores, isso aqui é para a galera que cria galo, que cria galinha Quando você for comprar principalmente o galo, você deve examinar o que? Vamos começar, primeiro pela asa, ver se a asa está boa, a asa direita está massa A asa esquerda também está só o pilé, está com as asas boas, está ótimo Aí você vai observar o que? As vistas, as visões do galo Está com uma vista boa aqui? Está ótima? Olha a outra vista do galo, está boa, está ótima, está uma maravilha Aí nós temos infelizmente uma doença que surge na traqueia do galo, uma massa amarela Chamada placa, você vai observar se tem placa Tem placa aí garoto? Tem não, está bem limpinha a traqueia do frango aqui, portanto É um frango sadio, agora vamos observar Aqui o rabo dele está nascendo, está fazendo a muda, olha aqui os canhões Os canhões, arrancaram o rabo do bichinho e agora está nascendo Aí vejam bem, vamos observar o que? Essa parte que liga a canela do galo à coxa Ou seja, seria como se fosse o joelho do galo Se aqui você é observado, nessa parte aqui, observar tipo uma casquinha de ferida Ou nessa, ele vai estar com caruara, é uma casquinha de ferida Então não compre porque caruara não tem cura Caruara não tem cura, ok? Aí você vai observar os pés do galo Você vai olhar se ele tem quatro dedos em cada pé, é normal Aqui é o batoquezinho dele, que chama de esporão, está nascendo, que é o frango novo Franguinho novo ainda Aí você vai observar se ele tem calos, olha Esse frango você pode observar, não tem calos Se estiver grande aqui, duro, não compre Porque é muito difícil curar, olha Já estava nascendo aqui um cravo, isso aqui chamamos de cravo, olha Já estava nascendo aqui, surgindo esse Para se transformar num calo, é bem rasinho Mas isso aqui não vai dizer nada Aqui você passa um pouquinho de sebo morno, de carneiro, ele ficará bom na hora Não tem calo, portanto é um frango sadio Frango lindo, bonito, sadio e maravilhoso Você pode então levar ele para casa Mas tem um detalhe Se ele tiver passado muito tempo alvenaria na parte alta, olhando para baixo Ele pode estar neurado Se ele tiver brigado, que não é o caso desse aqui Se ele tiver brigado, tiver levado um tupo Muitas vezes ele se recupera Aparentemente você vê ele bonzinho Mas se for, digamos, colocá-lo em combate Ou até mesmo Em você levantando ele Ele vai enrolar o pescoço Então para saber se ele está neurado ou picado Você pega no rabo E solteira assim, olha Se ele não enrolou o pescoço Não enrolou o pescoço, quer dizer que está totalmente normal Mas valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Esse frango está totalmente sadio 100% bacana, 100% legal Está aí mais um vídeo mostrando para vocês Como avaliar um galo